Você, assim como eu, tem família grande, precisa de um carro com um grande espaço interno, com porta-mala que caiba muitas coisas, mas não abre mão da esportividade, motor e potência? Então venha comigo que eu vou te mostrar esta Volvo XC60. Pessoal, olha a interna deste carro aqui, acompanha comigo. Painel totalmente digital, o painel de instrumentos é voltado para o motorista, onde facilita muito o manuseio de todos os instrumentos aqui, tá? Câmbio automático de 6 velocidades, ar-condicionado dual zone, kit multimídia, sistema de start-stop, aqui no volante você encontra o controle do som piloto automático, entendeu, pessoal? Então, assim, muito confortável, tá? Sensor 360 graus, é um carro excelente para a família e sem falar que tem um motorzão turbo forte. Além de todo esse espaço e conforto interno, o design externo da Volvo é único, exclusivo e surpreendente. Pessoal, gostou? Curtiu? Pode ser seu. Ele está aqui no estoque da Auto X por apenas R$ 69.900. Ele é ano 2014, periciado, aprovado. E você vai comprar aqui na Auto X com um ano de garantia. Vem pra cá! E aí E aí E aí E aí